Hora de Merlin Emo Eu tenho uma touca preta que eu tenho ela há mais de 6 anos Eu queria uma touca nova Mas eu não acho a marca boa de touca Tem uma marca que parece ser muito boa Ela é muito cara, ela é gringa e no Brasil fica cara Auzio, o que você falou? Muito bem-vinda Você é a Bárbara? Vamos comprar uma Lacoste para ficar na realeza Moda é casual de luxo Estou triste Estou chique e confortável Lacoste não tem touca, só tem blusa polo Nossa, eu odeio o polo Nossa, eu odeio muito o polo Eu odeio muito o polo, é muito ruim usar polo Toca da avance? Tem touca da avance? Está um pouco melhor? Sim, está um pouco melhor Estranhamente jogar me fez bem Estranhamente pra caralho Está ligado? O Fenrir é de jungle Perigoso O polo é ruim? Eu acho desconfortável o polo O Fenrir, mano Ele ganhou a sola no milhão Nossa, salvei o Kuzinho, hein? O Goth me deve o Kuzinho Caralho O Goth está em live, alguém sabe? Se alguém estiver em live, manda lá pra ele Você deve o Kuzinho para o Cheeto Consegue usar a 3 sem opar? Não Deve ser roubado, você desce Ai, mina, um apelão do caralho Eu gosto de não estar em live Que porra é essa? Eu estava conversando com o Cheeto no Bill ontem No Zap Hoje em dia Que porra é essa minha filha? Você está louca? Eu não jogo Smite Off Live mais Nossa A única vez que eu joguei Smite Off Live Recentemente foi aquele dia que eu estava Em live Eu caí Tomei DC da live E eu estava jogando duelo Eu tive que jogar Off Live Por que as duas vagabundas não estão fazendo live? Nem o Zurig, nem o Goth Eu estava vendo as missões do evento E o que você fez para a próxima missão? São 50 dias para a próxima missão É estranho, né? É muito tempo para a próxima missão? Tá louco? Deve estar errado aquele número Por que o Halloween não dura tanto tempo? Não dá missão da arte, né? Pode ir mal para o duelo? Tem vários, na verdade Muzenkab, Ibakasura, Ribor Sol, Olorum, Kronos Não sei se tem o mais forte, tá ligado? Late game pode dizer que é Akali Ou Kronos Early game Os magos ADC estão muito fortes Sol e Olorum Meu amor especial podia ter a cor de acordo com o elemento que eu estou Fica só no Arcano Meu amor especial Seu poder não tem limite, tem sim Seu poder 110 no momento Não fala merda não Ó, 110 de poder só No momento Será que eu já consigo fazer a porra da build do Orion? Faz uns dois meses que eu quero fazer a build que o Orion me passou no Merlin Só que não está dando para fazer não Dois meses Ele é todo dramático, né? O fim é inevitável Suponho que a próxima função seja 15 dias Quatro quinzenas com duas missões para puxar 58 dias Eu tenho um pênis O jogo de Ares antes de eles serem modinha Você fez ele virar modinha aqui, porra? No BR? Agora está meio modinha a Ares na moralzinha Porque você criou a modinha A Dois Arcando Mel é pior para limpar a Wave A Dois A1 é boa A Dois é merda Cabrinha desbufada agora Dando call de na Junkle? Não Não tem gank Não, foi de vez Oh, shit Ih F Ai Desculpa, desculpa, desculpa Para, para, para Não tem medo Só que tem um Fenrir por perto que eu estou ligado Sai sua piranha Beijadora É nada O que? O que? O que? Ataca Toma, toma, toma Ih KS Solé Não consegui dar o Hadouken Ai, menino do cacete Ai, a Nox pega a última e eu morro Corre, cuzão Vou ter cariz no X antes de ser bufada Masoquismo Com toda a certeza do mundo Você é masoquista Com toda a certeza do mundo Fazer Divine, mano Não preguiça fazer Divine Queria fazer aquela build que tem Spear Ai tem Penetração pra caralho E tem Soul Reaver Se bem que lá, os caras não tem Muito tanque na moral, né? Eu posso trocar Alguma penetração pra caralho O inimigo morto não cura, né? O problema é que é uma Afrodite O inimigo que cura Afro-Suporte Eu queria virar gelo Virei fogo Boa noite, Matia Não, é Matiago Esse mar no começo Sempre me buga, velho Matiago Isso não é Matias e Thiago No mesmo tempo, é isso? Essa que é a pira do Sonic? A gente acha que o Merlin Fosse igual ao outro da Hell E do Ruler Não tivesse cooldown Porra Medi-eu? Ah, eu Metias? Seria tipo isso? Eu Metias Parece um português Falando que Metia Pica em alguém Ah, é Eu Thiago Buguei Mamou? Mamei Nem os avisos estão mortos do jeito Quase que eu matei ele E aí, Jassi Jr Beleza? Parece que o Mago não matava Parece que isso aqui eu matava Só de ter essa meia coisa Que eu já teria matado Mapa novo da hora? É a mesma coisa que o mapa antigo Só que agora é a branco E tem essas velas aqui Que você consegue Manterna, quer dizer Eu morreria Esse sujeito tem Não tinha uma Caribides não Uma Cleodna Chegando Ai Que grossura, mano Só que me dizia Eu gosto Eu já olhei o AfroSup Eu sou criminosa? Ah, eu acho que o AfroSup Não é tão ruim Igual o pessoal fala Mas também não é tão ruim Igual o pessoal fala É bem ok, tá ligado? Dá pra fazer Mas não é a melhor coisa do mundo Bem jogado é chato Você é reflexo, velho Bora curra Dá cara Preciso tomar um cafezinho Cafézinho seria God Agora Jogo com o Blink com ela? É que uma coisa que o nego erra É AfroSuport Assim Opa, ué Não vai dar Se você faz o suporte Você tem que fazer front-line, velho AfroSuport Vai ser a pôr do McLeod Só Mas ninguém vai ser front-line lá Por isso que é uma merda AfroSuport Na maioria das pessoas que jogam O cara fazendo céu de dano Faz a porra do Do vídeo de dano Eu sei que sem dano ela não cura Mas tipo Ela com dano ela vai morrer Nossa senhora Puta que pariu Na moral Vocês vão atacando aqui Eu não vou mais não Foda-se Eu não vou ali mais não Eu não consigo ali mais não Vai tomar no cu Eu vou ajudar em MAMU MAMU grosso MAMU seco AfroSuport Tem que fazer dano com HP Utens da árvore do cajado Feiticeiro Puro e tanca Ele ficou down Qual é o seu nome na vida real? João Pedro Acabaram meu hand Pano de puta Tipo Em casual Foda-se também Tá ligado Nego Fica reclamando demais Em casual Até Eu não gosto De uma AfroSuport No meu time Nem gosto De uma AfroContra Sup Sabe o que Não é O demônio Igual a galera Fala Essa afroSuport É um saco É um saco E fica com banho De mim BANH FIA DA PUT! PANH FILE PANH FILE PANH 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 Eu gancho na linha esquerda. Tá legal o nosso attack do Kumbagato? Ele fala, ó, is this a new technique? Fiz o cenzinho de goji pra fechar meu... Meu Spear nível 2... Esse HP é meio arriscado ficar por aqui. Essa porta não deveria ser assim. Devia simplesmente estar ali. E a Waves é buceta? Meu Deus do céu. Ah, uma vagabunda. Ah... Ah... Não é só ela também, né? Então eu não vou fazer full pain, não. Max morreu? Eu puxei os 3. O que você achou, sua vagabunda? Que game, puta! Que game, game, game. Fala com a distância e vral. Ficou com 1 de vida baseada. A minha ideia de ajudar estava de pé, sentava na minha cabeça. Queria ajudar. Mas... a sua viaxa está com atalho. Você tem uma certa olhada sobre ela. O que foi? E você achou errado. A fim é inevível. A sua torre direita está com atalho. Tem a arranca de hoje? Não Tem uma do streamer? Não Quase que eu vou ter com todo mundo Tinha que derrubar o seu ar na gold Na moral Vou fechar meu spear Aí vai dar um daninho gostoso Fazer o inicial que volta a vida? Não sei Talvez sim Essas duas porra aqui Conseguem me solar muito fácil Isso aqui, isso aqui É muito ruim ficar cego Tipo, não consegui enxergar ela, é muito esquisito Só eu não enxergo ela Enquanto todo mundo enxerga, tá ligado? Vou pegar meu hatch, por favor Ela não é ali toda safadinha Não sei Porra Que damage? Também não é, suporte e full damage Só coisa de defesa Caralho, mano Mamaste? Muita força é limitável Muita força não é limitável Essa força é linhada Diga a força no Earth L chapeza no ftec A energiação na ftec O que é que é da alma? Diga a força O que é que é a raseira? O que é que é que é ir? O que é que é que é que é ele? tá lá achando que ela ia pegar o buff? oh, tá tocando Link Impact agora, brabo vou voltar aqui pra Afo morrendo com o merda como co dele Tsukuyomi tô com top kills, só com 5 kills PS4, como escolhe o excesso do merda? igual você escolhe no PC você clica 4 e depois clica 1, 2 ou 3 no caso 1 skill, 2 skill, 3 skill seu poder não é sem enemies já avisei agora tá com 4 senos de poder você clica 4 e clica 1, 2 ou 3 1 skill, 2 skill, 3 skill não tem segredo e entra o carro vou brigar pelos bits tamo junto obrigado aí não quis mandar mensagenzinho? se não entender aqui agora tá salando de novo Estava meio afim de fazer uma goldfielder A arma mostra-se em uma forma misteriosa Uma aliança foi salvada Animais espostos! Animais espostos! A game brincou em mim ou eu estou louco? Eu estou louco? A game brincou em mim? Você não ouvi barulho de blink? Vocês viram a game brincando? Eu ouvi! Blincou? Não brincou? O Fenrir? Sei lá A cloro aqui não brincou? A cloro aqui não Não foi o Fenrir não? Estou com fome! Minha bike está roncando A gente não vai ficar com fome! Não vai ficar com fome! A gente não vai ficar com fome! Ela está bruiser ainda! Nem bruiser está full defesa na verdade Ela vai ter mais com o Fenrir O Fenrir full power Não vai ficar com fome! É por isso que a galera não faz full power nessa porra Porque os caras fazem bruiser Bate mais do que o cara que está tanque Não! Bate mais do que o cara que está full damage Não vai ficar com fome! Mas ele bate na ela também! Não vai ficar com fome! Seu alívio morreu com fome! Você vai ter um contra de tudo! Sai fora Filled with deathbed is close Your sorrow consumed Filled with deathbed is close I don't have any damage damage from all of them This bruiser is full tank, and I'm dead Soled! I don't use beads because I'm disrespectful I don't use beads because I'm disrespectful Feitoso mesmo Strength is knowing when to use your power You thought wrong Fear is the shackle that keeps you in place Zero Fire F Can you feel the energy engulfing? My power is limitless The mana in this area is palpable I have to get nerf the damage base of the shackle I have to nerf the damage base of the shackle I can nerf the damage in damage to all of them Everything is very high But she killed him She killed him She killed him I'm sorry CUT ME FOR HEART NATO THE MARKET COMPLETE COMPLETE DO WHAT? O QUE? COMPLETE O QUE? SOME COMPLETE O QUE? Me segue aí, filho de uma puta! Não consegue, né, Moisés? Pode dar bem na nevoa que nem mesmo não vê? Quando eu desci no PTS, sim. Você dava beck na nevoa e não aparecia. E se eu fizer isso aqui, ó... Invisível. Ai, puto, eu quero o meu ouro pra fechar o meu inicial. Se eu faço o inicial de reviver, se eu faço o inicial de cooldown mesmo, me foda-se. É que o de cooldown dá bem mais poder do que o de renascer, né, mano? Dá bem mais poder. Eu gosto de poder. Igual o Merlin fala, poder ilimitado. Pra carro, entra aqui, entra aqui, entra aqui, ó. Uns Beards e foi uns Ben Ringen Johnson, uns dos. Ah, mano, que buceta. Acho que a esquerda vai cair agora, a direita, quer dizer. Ah, a Dota dox não explodiu o meu rápido? Não explodiu o meu rápido, dois alas, na moralzinha? Eu nem vi a Dota dox já explodindo na mesma hora. Eu tomei a Dota dox e a 1. Na hora que eu tomei a 1, eu usei o Beards. Só que aí a Dota dox explodiu instantâneo. Acho que bugou a animação. Uma área mística e comer os caras por dentro da parede é bom? Não é bom não? Eu sei onde que ela vai atacar, porra. Pra dar uma área mística? Olha o boneco tanque ali, ó. Olha o boneco tanque que ele faz com boneco full power. Você sabe por que eu faço boneco full power ainda? Sendo que os tanques são mais roubados. Por que eu faço boneco full power? Não adianta? Defesa é o poder nesse jogo. Não adianta. Eles lutaram assim. Você pensou errado. O ciclo continua! Não custa nada. Family Thorn. Fechar o inicial. Fizeram o Fire? Acho que estava morto agora que nasceu. Estamos no Fire agora. Não tem o Beads, mas foi a R&M ou o Moro. Pelo menos não era Fire dos 30. Faltavam 50 segundos e eles não superaram. Temos chance ainda. Se for os dos 30 era F, mas não foi dos 30. Se você destruir a Lampada da Cleodina inimiga... Hã? Que Lampada da Cleodina? Mas você pode usar tanto o aliado quanto o inimigo quando quebram. Não diferencia entre times. O inimigo pode entrar aqui e ficar invisível. Temos uma pedagogia hoje, na moral. Uma lantana dessas aqui. Uma pedagogiazinha safada. Vai dar merda esse aqui pra caralho, viu? Não, não. Não, não. Não, quer dizer, isso não foi há dinheiro. Não, não é. Eu acabei de ir atrás e ir até hoje. Não, não. Ela entrou um pouco dentro da parede! Não está faltando dela. O Lix falta ela? O Lix falta ela. O Link espalha ela! Tem inimigos aqui atrás? Tem inimigos aqui atrás? A Duke and you! Foi tempo que ela não morreu. Foi tempo que ela não morreu. Tá falando pra base. Dá a beca aí! Dá a beca aí, puta! Nossa, eu matei tanto... Eu bagunciei essa teamfight, viu? Puta que pariu! Aquela baguncinha de leve na teamfight. Eu não compro esse bagulho, eu tenho que começar a comprar mais vezes. Caritas de Ward. Posso mijar o Ward como um psicopata, tá ligado? Mas lá não tem tank. O tank deles é uma flodígica com uma pestilência. Isso! Dá 80 de defesa. Ah, posso usar o Ward aqui? Foda-se! Ah, o Ward aqui também? Foda-se! Eu dou B com algumas wards. O que é isso que eu amo, amor? Vai queimar a puta! Foda-se! Foda-se! Então... Tá, calma, chor Raisee! Porra-se! Foda-se! Foda-se! Morreu Na hora que eu levou o knock-up do tiro eu vi que ela morreu GG Finalmente eu fiz a build do Ryan Rir da caia desse tiro da puta